Item 8, processos. 48.500, 30.27.2011.19, 37.73.2011.2 e 52.59.2011.1. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Mendes Júnior, Trading, Engenharia S.A., Engels, Empreendimentos em Geologia Limitada, em face do despacho 227.2015 da SCG, que selecionou os estudos de inventário hidrelétrico do Rio Suaçuí Grande, apresentados pelas Energias Complementares do Brasil, Geração de Energia Elétrica S.A. Diretor relator, doutor Andra Pepitone. Por meio de despacho de 11 de junho, sobre o número 2417, a extinta SGH disponibilizou para revisão, por qualquer interessado, o estudo de inventário do Rio Suaçuí Grande, no trecho entre o canal de fuga da pequena central hidrelétrica Coqueiro e o remanso do reservatório da PCH Matão, tendo em vista a inviabilidade ambiental do denominado aproveitamento hidrelétrico traíra na concepção original. E por intermédio dos despachos 27, 21, 30, 86, 43, 42, a extinta SGH registrou a revisão do estudo de inventário hidrelétrico do Rio Suaçuí Grande, elaborada pelas Energias Complementares do Brasil e Geração de Energia Elétrica, a ECE Brasil, pela Mende Junior Trading e Engenharia, Mende Junior, e pela MGELS, Empreendimentos de Geologia, MGELS, para os estudos de inventário do Rio Suaçuí Grande. Então, ficaram três empresas. Mediante os despachos citados, a extinta SGH aceitou a revisão dos estudos de inventário apresentado pela Engel, pela ECE Brasil e também pela Mende Junior. E nos termos das notas técnicas 312, 313, 314, ambas de março de 2013, a extinta SGH facultou aos interessados a realizar ajustes nos seus estudos apresentados, caso todos concordassem. E por considerar que a Engel não manifestou interesse em realizar ajustes, não foi concedida então oportunidade a nenhum dos interessados. A SCG, sucessora das atribuições institucionais da extinta SGH, analisou os estudos pela nota técnica 227, de 31 de março de 2015, e decidiu selecionar a revisão de inventário apresentado para a ECE Brasil e revogar os despachos que concederam o registrativo e o aceite dos estudos apresentados pela Mende Junior e pela Engel. A decisão foi materializada no despacho 869, de 2015. Inconformadas, tanto a Mende Junior quanto a Engel protocolaram o recurso administrativo da decisão. Após notificar as demais interessadas para, querendo apresentarem contra-razões aos recursos administrativos, verifica-se que a Mende Junior apresentou em 4 de maio de 2012, contra as razões dos recursos interpostos pela Engel, e que a ECE Brasil protocolou em 6 de maio de 2012, contra as razões dos recursos interpostos pela Mende Junior e pela Engel. A SCG, mediante a nota técnica 458, de 25 de junho de 2015, analisou em juízo de consideração os recursos administrativos e decidiu manter o despacho 869, de 2015, que selecionou a ECE Brasil. Em 29 de junho de 2015, o processo foi distribuído para sorteio a essa relatoria e ao relatório. Procuradoria. Com relação aos itens 8 e 9, a Procuradoria opina pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela Diretoria. Fazendo uma análise na impertividade, identifica-se que os requisitos formais foram todos observados e, portanto, os recursos merecem ser reconhecidos. E, quanto ao mérito, temos uma preliminar de nulidade. Então, preliminamente recorrente Engel, questionou a nulidade do despacho 2015 da SCG, haja vista que a comissão para selecionar o estudo de inventário foi composta apenas de dois representantes da SCG, o que implica violação ao artigo 4º da Resolução 398, de 2001. A resolução diz que, para cada processo de análise do estudo de inventário hidrelétrico, será constituída uma comissão composta de um a dois representantes da SIH e de dois a três representantes da SPH, sob a coordenação dessa última, indicados pelos respectivos superintendentes com o objetivo de comparar, classificar e selecionar o estudo. Ocorre que, desde a extinção da Superintendência de Estudos e Informações Hidrológicas, SIH, e da digestão de potenciais hidráulicos, SPH, e da criação da extinta SGH, que absorveu as competências tanto da SH quanto da SPH, o ato administrativo de seleção de estudo de inventário vencedor deixou de se caracterizar como complexo, que resulta na conjugação da vontade de órgãos diferentes, e passou a configurar ato administrativo simples, ou seja, produzido por declaração jurídica de um único órgão. Assim, compreende-se que o artigo 4º da Resolução 398, de 2001, aliás, já revalgada pela Resolução Normativa 672, em 4 de agosto de 2015, perdeu o sentido normativo e foi derrogado desde a edição da Resolução 116, de 29 de novembro de 2004, que altera o regimento interno da ANEL para criar a SGH e, mais recentemente, também a Resolução 645, de 19 de dezembro de 2014, que extingue a SGH e atribui à SCG competência para aprovar os estudo de inventário. Dessa maneira, então, se indefere a preliminar suscitada. Passa-se, então, ao exame do mérito, por tópico. Sobre o perfil longitudinal da Calha do Rio, a SCG, nos termos da nota técnica 227, de 2015, decidiu atribuir menor nota à Engel nesse tópico, por considerar que a interessada não apresentara nem descrição adequada da metodologia utilizada para obter o perfil longitudinal do Rio, nem os documentos comprobatórios nos levantamentos de campo, como tabelas, fotos, monografias, arquivos de rastreamento, GPS, nível d'água, relatório de processamento. No recurso administrativo, a Engel alegou que as informações constariam do apêndice A do volume 13 e, ainda, no apêndice C do relatório final do estudo protocolado, razão pela qual solicitou a revisão da nota atribuída. Após reexaminar os apêndices, a SCG informou, na nota técnica 458, 2015, que parte das informações efetivamente não estavam presentes nos estudos e que aquelas presentes não eram suficientes para comprovar que foram efetivamente realizadas as investigações de campo necessário para obter o perfil do Rio. Informou exemplificadamente que a lista de coordenadas geográficas não estava acompanhada nem dos respectivos arquivos RINEX, nem dos relatórios de processamento de rasteio, nem das fotos da campanha de coleta de pontos junto à lâmina d'água ou da monografia de pontos de nível d'água, e que o relatório de processamento apresentado era relativo a pontos diferentes dos supostamente utilizados para obter o perfil original do Rio. A superintendência reputou ainda em tempestivo material apresentado e anexo ao recurso administrativo. Entende-se que não existem indícios que indiquem a necessidade de reforma da decisão, haja vista que evidenciada a incompletude das informações tempestivamente apresentadas e a intempestividade das apresentadas apenas quando do protocolo do recurso. Sob sério de vazões nos recursos administrativos, tanto da Mendes Júnior quanto da Engel, questionaram a atribuição de notas menores por não ter estendido a série de vazões médias mensais até 1931. A Engel alegou que a série apresentada contemplaria todo o período de medição disponível na bacia e que a extensão desta até 1931 não contribuiria para aperfeiçoar os resultados ou melhor estimar o potencial hidráulico. Reputou o critério utilizado para diferenciar as notas atribuídas como desproporcional e desprovido de motivação explícita, clara e congruente. A Mendes, por sua vez, alega que a série apresentada por contemplar período crítico de junho de 1949 a novembro de 1956 seria suficiente para estimar os benefícios energéticos dos aproveitamentos identificados e que a extensão da série até 1931 não garantia melhoria na qualidade da informação. Argumentou que as diferenças observadas entre as vazões médias de longo termo do seu estudo e do da concorrente não ultrapassaria 1,5%, o que não justificaria a atribuição de notas tão discrepantes ao tópico. Nas contrarrazões, a EBC afirmou que o Manual de Disponibilidade Hídrica orientava que as séries hidrológicas fossem estendidas até 1931 e que a conclusão de que o período entre 31 e 39 não produziria diferença relevante no resultado final do estudo hidrológico e somente poderia ser obtido após realizar a extensão das séries. E nos vídeos de consideração pela nota técnica 458 de 2015, a SCG reafirmou que o Manual de Inventário e o de Estudo de Disponibilidade Hídrica para Aproveitamentos Hidrelétricos da ANA exigiriam para o aproveitamento com potência superior a 30 que as séries fossem estendidas até 31, o que caracterizaria pré-requisito para aprovar tais estudos. Assim, por considerar que a resolução 398 de 2001 determina a comparação quantitativa e qualitativa entre os estudos e que o estudo apresentado pela SCB Brasil estendeu as séries de invasões até 31, enquanto os demais não o fizeram, julga-se que também não há razão para reformar a decisão nesse aspecto, haja vista que a SCB Brasil foi a única interessada que observou integralmente o disposto nos manuais de referência. Sobre o risco associado à capacidade do vertedouro, consoante, custa da nota técnica 227 de 2015, observa-se que a SCG atribuiu menor nota a Mendes Júnior no tópico relacionado ao risco associado à capacidade de vertedouro por considerar o respectivo dimensionamento a partir da vazão obtida para o tempo de retorno de mil anos, ao passo que, de acordo com o manual de referência, o correto seria adotar a vazão correspondente ao tempo de retorno de 10 mil anos. No recurso administrativamente, sustentou que, apesar das estruturas extravasoras do aproveitamento terem sido projetadas para o tempo de recorrência de mil anos, essas teriam sido verificadas para as cheias com o tempo de recorrência de 10 mil anos, o que corresponderia às orientações do manual de inventário. Apresentou tabela que indicaria que as estruturas extravasoras suportariam a passagem da cheia decamilenar e alegou que as estruturas vertedoras das concorrentes estariam superdimensionadas, o que seria antieconômico e afrontaria o aproveitamento ótimo. No juízo de reconsideração, a SCG informou que a complementação apresentada pela recorrente no recurso administrativo estava intempestiva e que, no relatório final dos estudos tempestivamente apresentados, não for encontrada qualquer referência ou ART que comprove que as estruturas suportam cheias decamilenares, de modo que o estudo apresentado pela Mendio Júnior carece de complementação desse tópico para tornar apto a aprovação, o que não ocorre para as empresas concorrentes. A superintendência rebateu ainda o argumento de afronto-aproveitamento ótimo, apontando que o próprio manual de inventário indicaria o dimensionamento de verteduro com base na cheia decamilenar. Entende-se que a decisão da SCG deve ser mantida, primeiro, porque complementações apresentadas intempestivamente não podem ser utilizadas para rever notas, haja visto o prejuízo à concorrência estabelecida. E, segundo, porque o aproveitamento ótimo deve ser compreendido como aquele realizado em conformidade com as recomendações técnicas de segurança. Sobre os meios socioeconômico, físico, biótico e de uso múltiplo de recursos hídricos, a gente verifica que, consoante a nota técnica da SCG, a 227 de 2015, a superintendência atribuiu a esse tópico notas iguais a todas as concorrentes por considerar equivalentes os estudos apresentados. Então, inconformada, a Mendio Júnior alegou que o seu estudo tinha qualidade superior ao das concorrentes por ter liderado o processo de licenciamento ambiental da usina de Traíra 2, o único aproveitamento na participação de queda anteriormente vigente para esse trecho do rio Sassuí Grande. Argumentou que o estudo apresentado pela SCB Brasil não considerava os conflitos socioambientais e as questões ambientais identificadas no processo ambiental anterior, como a existência de trechos de vazão reduzida no aproveitamento hidrelétrico emparedado alto e a inundação de trechos nos quais estariam localizados o povoado de cinco ilhas e a periferia de São Pedro do Sassuí. A Mendio Júnior sustentou ainda que os estudos socioambientais apresentados pela INGEL possuíam equívocos relevantes relacionados à caracterização do bioma, equivocadamente caracterizado como cerrado, bem como relacionados ao diagnóstico socioeconômico, no qual eram citados municípios não relacionados com o trecho estudado. Nas contrarrazões, a SCB Brasil observou que seus estudos relativos ao meio socioeconômico, físico e biótico possuíam, sim, qualidade adequada e informou que fora a única concorrente de elaborar a avaliação ambiental integrada para o trecho. Argumentou que os reservatórios apresentados pelas Mendes possuíam maior área lagada, o que acarrectaria maior impacto ambiental. Apontou ainda a falha nos estudos socioambientais apresentados pela INGEL indicando que as vazões regisuais consideradas eram inferiores à proposta para a de usina de traíra 2 e que a concorrente não qualificou nem quantificou os impactos no eixo estudado. Quanto às alegações de que o aproveitamento de emparedado alto proposto pela SCB Brasil seria inviável mentalmente, por não observar condicionantes ambientais, nota-se que a SCG, na nota 458-2015, verificou que o parecer da Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SUPRAN, órgão da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento, SEMAD, do Estado de Minas Gerais, não indicara que a participação de que a partição de quedas anteriormente proposta para o Rio Suaçu e Grande, integrada pelos aproveitamentos traíra 1 e traíra 2, seria, de fato, inviável mitualmente. A SCG registrou ainda que o parecer indicara que a interessada, também de junho, não foi diligente em atender o conteúdo mínimo necessário para que o referido órgão pudesse proceder a uma análise de viabilidade ambiental da usina de traíra 2. E aí a gente transcreve aqui o trecho da nota técnica da SCG que sustenta essa fundamentação. Quanto às alegadas interferências no povoado de cinco ilhas, registra-se que a SCG sobrepôs o desenho do reservatório da usina gameleira apresentada nesse Brasil, a imagem obtida no Google Earth. E para verificar a possibilidade de erro para a restituição apresentada por esse Brasil e, consequentemente, a subestimativa da interferência, a SCG obteve o desenho aproximado do mesmo reservatório com aproximadamente 440, com a cota máxima de 440 metros. A partir da restituição aerofotogrammétrica apresentada pela Mende Junho e também sobrepôs a imagem obtida no Google Earth. Nas duas sobreposições, a superintendência não constatou interferência em construções do povoado, o que indica que são de pequenas montas na periferia do povoado, como afirmado pelo SCBrasil. E procedimentos semelhantes foram utilizados pela SCG para analisar as alegadas interferências na cidade de São Pedro do Suaçuí. O desenho do reservatório da usina Caipora, apresentado por esse Brasil, foi igualmente sobrepôs a imagem obtida no Google Earth. E como nenhuma das concorrentes apresentaram a restituição na cota 464, a SCG utilizou a cota informada nas campanhas de nível d'água para redesenhar o reservatório da APCH Caipora e também sobrepôs a imagem obtida no Google Earth. A SCG identificou que, tanto no caso da usina de Gameleira quanto da de Caipora, o vertedouro utilizado era do tipo de soleira livre, o que indicava que o desenho do reservatório correspondia à cota de nível máximo normal. A superintendência afirmou que a avaliação da real interferência com as localidades dependeria dos resultados dos estudos cartográficos mais aprofundados e incompatíveis com a fase de inventário. Afirmou que, na fase de projeto, caso necessário, poderia ser solicitada alteração do tipo de vertedouro para um tipo controlado, o que evitaria sobrelevação ao extravasar enchentes. Indicou que a SC Brasil registrara no estudo o índice de impacto ambiental significativamente maiores nesses aproveitamentos, o que não permitiria concluir no sentido da existência de erros ou deficiências no estudo. Em relação à afirmação da Médio Júnior de que as demais concorrentes teriam utilizado vazão residual inadequada, inferior a 70% da Q710, definida na portaria 10 do Instituto Mineiro de Gestão de Águas, para o trecho de vazão reduzida, a SCG observou que a questão era da competência do órgão responsável por emitir a DRDH e que caberia a ANEL, na fase de inventário, apenas verificar se os valores propostos estavam aderentes à legislação. A superintendência apontou ainda que tanto a Resolução Conjunta, CEMAD e GAN, quanto a Resolução 129 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos possibilitariam extensões à vazão residual mínima. Assim, por considerar que a SC Brasil realizaram simulações hidráulicas com base no modelo HECRAS, bem como análise de demanda de oxigênio, DBO, é necessário para diluir esgotos no município, a SCG entendeu como adequada a vazão residual proposta para o interessado na fase de inventário. No caso de estudos apresentados pela ANGEL, a unidade organizacional apontou a ausência de referência técnico-legal que respaldasse a vazão residual indicada, razão pela qual deve ser considerada inadequada. E no que diz respeito à alegação de inconsistência dos estudos socioambientais apresentados pela ANGEL, a SCG constatou que os estudos contemplaram informações de municípios vizinhos ao diretamente atingir o aproveitamento. Não apontaram, todavia, quais seriam os impactos neles produzidos e o que caracterizaria a falta de conexão entre os estudos socioambientais e o estudo de inventário. E ainda, senhores diretores, temos a questão da apresentação gráfica da concepção, onde a superintendência conclui, e com razão, que elaborar e apresentar todos os desenhos visa garantir que as alternativas sejam comparadas equanimemente com conexão com o projeto realístico. Destacou que a apresentação de todas as alternativas de partição era também importante para consultas futuras por potenciais interessados na exploração das alternativas não selecionadas, e trata-se, portanto, de uma exigência razoável que visa a máxima implementação da resolução 398 de 2001. E sobre a partição de quedas de energia média gerada e potência instalada, no recurso administrativo, a Mendes Júnior sustentou que apresentara estudo superior aos da concorrente, haja vista ter identificado partição de quedas com maior potência instalada e energia gerada. A STG informou, entretanto, que o critério adotado para avaliar os tópicos relacionados à potência instalada e à energia média gerada era a adequação da motorização proposta pelos interessados, haja vista que os próprios critérios de comparação entre partição de quedas que constavam do manual de inventário não implicariam a escolha inequívoca da alternativa de maior potência de energia. Assim, a superintendência apontou ainda que a recorrente não informara ou não utilizar a indisponibilidade forçada e programada no estudo de motorização, o que implicaria a obtenção de energia média superior. Dessa maneira, a STG recomendou manter a pontuação atribuída à concorrente. Assim, pelos próprios fundamentos apresentados pela STG, mediante a nota técnica 408-2015, julga-se que não há razão que autorize ou justifique alterar a decisão materializada no despacho 869-2015. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto nos processos 48500-0037-73-2011-02, 48500-0052-59-11-01 e 48500-003027-2011-19, voto por conhecimento do recurso administrativo interposto pela Mende Júnior, pela Engel Empreendimentos, em face ao despacho 869, e, no mérito, negar-lhes provimento para manter a decisão de selecionar para análise e aprovação para aplicação do critério de seleção estabelecido na Resolução 398-2001, o estudo de inventário hidrelétrico do Rio Sul e Saí Sul, Açu e Grande, no trecho compreendido entre o canal de fuga da PCH Coqueira e o remanso da PCH Matão, localizado na sub-bacia 56, bacia hidrográfica da Tanto Leste, no estado de Minas Gerais, apresentado pela Energia Complementar do Brasil e Geração de Energia Elétrica, e revogar os outros despachos dos outros agentes que concederam registro ativo e aceite técnico com estudo de inventário apresentado pela, no caso, a Mendes e a Engel. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Proclamo, portanto, que a diretora decidiu, por conhecer dos recursos administrativos interpostos pela Mendes e Juno, Trem de Engenharia S.A. e pela Engel, os empreendimentos de geologia ilimitada, em faça do despacho 869, de 31 de março de 2015, e, no mérito, negar-lhes provimento para manter a decisão de selecionar para análise, aprovação e aprovação pela aplicação dos critérios de seleção estabelecido pela Resolução 398, de 2001, o estudo de inventário hidrelétrico do rio Suaçuí Grande, do trecho compreendido entre o canal de fuga da PCH Coqueiro e o remanso da PCH Matão, localizado na sub-bacia 56, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, no Estado de Minas Gerais, apresentado pela Energias Complementares do Brasil, geração de energia elétrica S.A., e revogar o despacho 3.086, de 2011, o 1.632, de 2012, 4.342, de 7 de novembro de 2011, e o despacho 2.977, 26 de setembro de 2012, que, respectivamente, concederam registro ativo e aceite técnico aos estudos de inventário apresentado pela Mendes Júnior, Trades e Engenharia S.A., e pela Engels Empreendimentos em Geologia e Serviço Limitado. Próximo item.